Chanceleres e autoridades de países que fazem parte do Mercosul se reuniram hoje aqui em Brasília. O encontro antecedeu a cúpula dos chefes de Estado do bloco, que será realizada amanhã, também aqui na capital federal. Ao vivo do Itamaraty, a repórter Carolina Becker tem mais informações. Carolina, uma boa noite pra você. Olá, Aline, boa noite. A reunião do Conselho do Mercado Comum ocorreu durante todo o dia e foi uma prévia da cúpula da reunião de chefes de Estado, que será realizada amanhã, também aqui no Itamaraty. Participaram chanceleres, ministros da economia, ministros de indústria e outras autoridades que fazem parte do Mercosul. Mais cedo, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, destacou que a América do Sul é uma família de nações e que tem se consolidado como uma região de paz, de democracia, de desenvolvimento econômico e inclusão social. E que a integração regional fortalece as relações internacionais. Fazem parte do Mercosul Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Desde 2012, a Bolívia está em processo de adesão. Fazem parte, como estados partes ou como estados associados, os outros países da América do Sul. Aline. Tá ok, Carolina Becker. Muito obrigada pelas informações ao vivo.